Um tarde tranquilo aqui, no litoral de Atenas, de frente a essa paisagem exuberante. Olha, tudo florido aqui do lado. Então, esse pedaço aqui, essa parte aqui, de Atenas, é a riveira de Atenas. É como se fosse o Guarujá, digamos. Guarujá de Atenas aqui, essa parte. Tá vendo? Lá é a praia mesmo, onde tem areia, mas não é areia, é pedrisco, esquisito, ruim de andar. E eu vim aqui ver essa paisagem aqui, maravilhosa. Tô aqui bem tranquilo. Olha que dia, olha que sol. Só que assim, sol com água gelada, né? Exatamente, é isso aí. Uma tarde tranquila, maravilhosa aqui em Atenas.